Eu queria tanto uma PS5? Com o que então queres uma Playstation 5? Vamos lá então aqui a ver uma Playstation 5. O quê? 500 paus? 10£. É isso, acho que tenho uma ideia. Música Matias, temos uma prenda para ti. Uau, isso é o quê? É a Playstation 5. Uau, 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 é isso que eu queria. Uau, uau! Uau, uau! Uau! Uau, uau! Uau, uau! Uau, uau! Uau, uau! Uau, uau!